Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje sábado, dia que a gente fala mais sobre macroeconomia e eu acredito que o assunto que mais tem sido falado é exatamente esse do petróleo. Petróleo acabou subindo muito e aí a gasolina já está sendo repassada no mundo inteiro e no Brasil, pelo menos até esse dia que eu estou gravando, o governo ainda está segurando. Claro que eu estou gravando na terça-feira, até sexta, até sábado quando vai ao ar para vocês, ainda pode mudar muita coisa, então o vídeo pode, entre aspas, estar desatualizado, mas mesmo assim eu sei que eu vou passar muita informação relevante que é bacana. Por quê? Porque vocês vão entender o que pode acontecer no mercado se a Petrobras não repassar os prós e os contras e a outra coisa é mostrar a diferença que existe entre a Petrobras de hoje e a Petrobras de 10, 15 anos atrás, por exemplo, quando ela não tinha essa paridade com o preço internacional. Então curta o vídeo já agora, se inscreva no canal que é muito importante para a gente e para a gente continuar crescendo bastante e levar essa informação para o máximo de pessoas possível. E como vocês já sabem, depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, a primeira coisa que é importante a gente entender e explicar aqui é o seguinte. A Petrobras passou por uma grande transformação. O preço do barril do petróleo, lá atrás, em 2008, 2009, ele chegou a 150 dólares. Eu não lembro agora exatamente quando. E depois ele veio caindo, 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 caindo. Em 2015, 2016, ele bateu 30 dólares, por exemplo. E aí a Petrobras acabou ficando muito endividada, até por outros problemas também, petrolão e etc. Mas aí o que aconteceu? A Petrobras precisou fazer desinvestimentos. Ela precisou vender algumas empresas que não iriam fazer parte do que ele chama de core business. O que é o core business? É aquele negócio principal da empresa. Então ficou definido que o negócio principal da empresa seria a exploração e produção de petróleo, principalmente no pré-sal. Então, por exemplo, a PetroRio comprou alguns poços de produção que já estavam maduros, que não são no pré-sal. Agora a 3R comprou outros. Outras empresas de fora compraram outros, como a Statoy, por exemplo, que hoje em dia chama Equinor. E, além disso, outros setores também acabaram comprando. Então a Petrobras tinha, por exemplo, uma empresa de fertilizantes, que poderia ser importante agora, foi vendida. Tinha a NTS, a TAG de transporte de gás, foi vendida para a Itaúsa e para a Eng Brasil, respectivamente. E mais recentemente agora, a Petrobras está vendendo as refinarias. No site da empresa, a gente vai ver que ela pretende, no futuro, ficar com pelo menos 50% da capacidade de refino no Brasil. Só que isso tudo vai trazer um mercado completamente diferente daquele que conseguia, que o governo conseguiria intervir de 10, 12, 15 anos atrás. Então as pessoas, às vezes, elas pensam assim, ah, por que não pode ser igual à época do Fernando Henrique ou do Lula, que o governo é que determinava? Ah, se a gente tem uma produção tão grande, por exemplo, de petróleo, mesmo que a gente importe um pouco, a gente exporta mais, então a gente tem exportação líquida positiva, então a gente é, entre aspas, autossuficiente. Por que não pode ser o preço que for aqui dentro e aí segura a inflação? E a gente vai entender isso nessa aula de hoje aqui, nesse vídeo de hoje. Então, para a gente começar aqui, é importante que vocês entendam esse ciclo daqui, olha só. Esse ciclo daqui é muito importante de vocês entenderem. Então, como é que funciona todo o processo do petróleo, toda a cadeia de valor? O que acontece é o seguinte, você tem aqui plataformas e a Petrobras já coloca até a imagem só do pré-sal, porque a ideia dela é ficar a 90% pré-sal no futuro, então é exatamente isso que acontece. Pré-sal é uma camada que tem petróleo a mais de 7 mil metros abaixo do nível do mar, por exemplo. Então, essas plataformas sugam esse petróleo de 7 mil metros abaixo do nível do mar e entram aqui nas plataformas que são as FPSO. Essas FPSO, elas têm o armazenamento e aí elas têm dutos de transporte que levam aqui para a terra. Esses dutos de transporte levam diretamente para refinarias. E é exatamente na refinaria que esse óleo bruto que é tirado aqui do solo, ele é transformado nos derivados de petróleo. O que são os derivados de petróleo? Os dois principais são gasolina e diesel. Mas tem outros aqui, querosene de aviação, tem vários outros, até mesmo, sei lá, o que sobra de tudo isso, que é o piche, por exemplo, que vira asfalto. Mas aí não é combustível. Combustíveis principais, gasolina e diesel. E aí, depois daqui, ela passa já com o combustível para os distribuidores. Aí aqui é a antiga BR distribuidora, que agora é Vibra. Aqui é a COSAM, com a Raizen, na verdade, que é a parte da Shell. E aqui também é a Ipiranga, do Grupo Ultra. Então, o que a gente tem? E aí, esse caminhãozinho da distribuição leva para os postos de gasolina. Então, o que a gente tem aqui? A Petrobras, ela não tem mais a BR distribuidora, que virou Vibra. Então, isso aqui já foi para o espaço. Então, quer dizer, aqui tem gente que está trabalhando com preço de mercado. Eles querem ganhar dinheiro. Se o preço sobe, eles querem ganhar. Aqui, a gente tem os postos de gasolina, que querem ganhar o percentual deles também. A Petrobras, ela está já fazendo algumas licitações e algumas vendas de refinaria. A mais recente foi no dia 30 de novembro, a RLAM, que é a da Bahia. E que eu escrevi bastante no relatório sobre ela. Porque quem comprou foi o fundo Mubadala, que é um fundo árabe, por 1,8 bilhão de dólares. E aí, o que acontece? Se a Petrobras, ela vender esse petróleo, entre aspas, mais barato para a refinaria dela, ela consegue jogar na distribuidora mais barato. E aí, chega no posto mais barato, que é o que está acontecendo agora. Agora, você imagina a Petrobras vendendo mais barato para a refinaria do fundo árabe, por exemplo? Imagina, isso seria um prato cheio para o STF, né? Pô, o Brasil com tanta pobreza, tanto não sei o quê. Um prato cheio para a mídia, um prato cheio para os marqueteiros, né? Contrários ao governo atual, em ano de eleição, por exemplo. Imagina a Petrobras vendendo petróleo mais barato para o fundo árabe, por exemplo, que ganhou a refinaria lá. Então, é uma situação que é complexa. Aí, você vai falar assim, ah, então a Petrobras vende mais barato para a refinaria dela, mas vende pelo preço de mercado para a refinaria do fundo árabe. Aí, o fundo árabe, ele não tem condição de concorrer em igualdade de mercado. Aí, isso aqui vai significar o quê? A ação na justiça, né? Provavelmente uma ação de dumping, tá? E aí, é um outro problema para a Petrobras para o futuro, tá? Ou um problema até para o próprio governo, ou para a gente mesmo como cidadão aqui, que acaba pagando imposto, e se tiver um problema desse, a gente é que vai acabar pagando. Então, esse é o primeiro problema que eu vejo. Para vocês entenderem um pouco mais sobre isso que eu estou falando, para vocês não acharem que eu estou tirando isso da minha cabeça, aqui, está na própria página da Petrobras, aqui. O refino está em andamento processo de abertura do mercado. Inclusive, isso aqui, a venda da RLAN lá para o fundo árabe, estava dentro de uma condição que o CAD aprovou mesmo, e a Petrobras precisava fazer a venda. Então, ela precisa fazer venda de refinaria para ela ficar com 50% da capacidade de refino e o restante ficar capital aberto. É lindo a economia de mercado, tá? Eu não sou contra a economia de mercado, mas em situações dessas de volatilidade de preço, o preço fica volátil também. E fica volátil para a população, não tem jeito. Porque, se não, você tem aquela situação. Hoje, é a Petrobras contra esse fundo árabe. Imagina no futuro que vai ser 50% Petrobras e 50% outros. Não dá para os estados da Petrobras pagarem mais barato e os outros pagarem mais caro, que é o que está acontecendo agora. Na Bahia, chegou a 8,30 ou 8,50, por exemplo. A empresa lá do fundo Mubadala repassou, por exemplo, o preço. Então, é um ponto que é importante. Uma outra questão que é fundamental da gente falar é o seguinte. É que o preço do barril do petróleo subiu muito. E como a gente consegue ver aqui nessa imagem, nos últimos três meses foi muito rápido por causa da guerra, principalmente da Rússia e da Ucrânia. Essa guerra da Rússia e da Ucrânia fez o preço do barril do petróleo sair de 80 dólares, talvez até menos um pouco do que 80 dólares, 75 dólares no final de dezembro ou no meio de dezembro, para 127 dólares agora. Você vê, inclusive, que foi bem mais brusco aqui nos últimos dez dias, mais ou menos, que é exatamente quando teve a entrada da Rússia lá na Ucrânia. Então, esse preço aqui, ele deveria ter sido repassado. O que a Petrobras deve estar esperando? Deve estar esperando, talvez, uma acomodação de mercado um pouco mais rápida. Por quê? Porque ela sabe que as empresas, ela sabe que o Grupo Ultra, que a Raizem, que a Vibra Energia, a distribuição, que o próprio Fundo Mubadala, eles conseguem segurar um pouquinho em termos de margem, tudo, opera no negativo por um tempo. E aí pode ser que ela não precise repassar se o preço cair de volta muito rápido. Mas se isso não acontecer, não tem muito para onde escapar. Por quê? Vamos imaginar, por exemplo, que fique por seis meses o preço a 120 dólares. E aí, essas empresas, elas não vão querer ficar tendo prejuízo por seis meses. Então, se elas ficarem tendo prejuízo por seis meses, não vai ter jeito. Elas próprias vão acabar de duas uma. Ou elas vão forçar a barra para repassar o preço. E aí o governo vai ter que aceitar. Ou, se não, o que elas fazem? Elas param de produzir, cara. Simples assim. Porque ninguém vai ficar trabalhando de graça e muito menos para gerar prejuízo. E aí, o que pode acontecer? Poderia acontecer, talvez, um desabastecimento. Olha que loucura. O Brasil é autossuficiente, mas em compensação ele correria o risco de desabastecimento. Olha que loucura que pode parecer na nossa cabeça. Só que ele é autossuficiente, hoje em dia, na exploração e produção. Só que precisa do refino. Se você não tiver ali as refinarias refinando e transformando o óleo em derivado, não adianta nada. Se você não tiver as distribuidoras vendendo, não adianta nada. Há 15 anos atrás, seria impossível isso acontecer, o desabastecimento. Porque a Petrobras, ela tinha monopólio, praticamente, da exploração e produção, do refino e da distribuição, aí menos. Mas ela tinha lá todos os postos BR, que eram as que tinham maior capilaridade no Brasil todo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente poderia ver, por exemplo, um desabastecimento aqui dentro do Brasil. E aí, a economia é para baixo. Então, tem que tomar muito cuidado. A gente tem... Não, se não repassar o preço, A gente tem um risco jurídico com relação a esses fundos, por exemplo, que estão comprando as refinarias. A gente tem um problema que a Petrobras venderia mais barato para esses fundos. E a gente teria um problema de desabastecimento. Agora, vamos ao contrário. Vamos imaginar que a Petrobras repasse os preços. Vamos imaginar que a Petrobras aumente o preço e volte a trabalhar de acordo com o cenário internacional. Então, hoje, ela teria que repassar 40%, mais ou menos, a 45% do preço na gasolina e no diesel. Eu peguei aqui o gráfico que detalha os cinco componentes do preço da gasolina cobrado na bomba. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente tem a realização da Petrobras, que aumentaria de valor. CID, PIS, PASEP, COFINS e ICMS é variável. Então, não adianta muita coisa. O que o governo poderia fazer, talvez, era cancelar essa CID aqui e, talvez, travar esse ICMS. O custo do etanol anidro, ele acaba se movimentando junto com a gasolina, fica ali entre 70% e 75% do preço da gasolina e o pessoal da distribuição e revenda vai querer ganhar. Então, quer dizer, o que poderia segurar aqui seria a parte da contribuição e a parte do ICMS nos estados, tipo, trava em 1,75% e aqui a CID vira zero. E aí, talvez, um 45% de alta vai virar uns 30% de alta ao invés de 45%. Já ajuda, mas mesmo assim vai ser algo muito forte. Aqui, essa soma aqui, a gente dá uns R$6,00 alguma coisa, dá isso em um dos estados mais baratos e a gente percebe que se aumentar, por acaso, os 40%, 45%, hoje, a gasolina representa 6,6% do IPCA. O óleo e o diesel representa mais 1%. Então, somando os dois, dá 7,6%. Se você pegar 45% de aumento, você está falando de 3,25%, só fazer a conta, de inflação só de gasolina e diesel. Ou seja, só a gasolina e o diesel bateriam a meta de inflação do ano inteiro, que é a meta, o 3,25% lá, maluco, que o Copom está... Quer dizer, esse ano é 3,50%. Bateria é quase a meta que o Copom está perseguindo e que todo mundo sabe que ele não vai alcançar. Mas, enfim, para a gente ver como é complicado isso. Então, quer dizer, além disso, a gente ainda tem todo o impacto que gera na cadeia, porque tudo que é transportado via caminhão vai ter aumento de preço de frete. Aumento do preço do frete vai aumentar o preço até do produto agro, por exemplo. Então, tudo vai acabar aumentando junto. E aí, tudo aumentando junto, a gente teria outro ano de inflação acima de 10%, talvez até mais, acima de 12%, se repassasse tudo isso. E aí, o juro, talvez, em vez de 12, ia 15%. E aí, o Brasil passaria por uma recessão muito forte, outro cenário de estagflação. Então, quer dizer, é uma situação muito difícil, é uma situação que é se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, que tem a ver com a própria inflação, de um lado, com o aumento de taxa de juros e uma recessão da economia. E do outro lado, se você intervir no mercado, o mercado de hoje em dia, que é um mercado que tem muito mais players privados, você acaba trazendo problemas jurídicos, inclusive, e você acaba trazendo também alguns problemas mesmo para essa abertura de mercado que o governo quer fazer. Muito provavelmente, se o governo não repassar, as próximas licitações de refinaria vão sair por um preço muito abaixo. Você vai privatizar, ok, mas vai privatizar com um preço muito menor, porque você não tem garantia que no futuro o governo não vai intervir, você vai ter que trabalhar no prejuízo. Então, quer dizer, parte do trabalho no prejuízo, o cara já vai botar lá no preço na hora dele dar o lance lá para ele comprar uma determinada refinaria. Então, é uma situação complicada, é uma situação complexa. Claro que o melhor dos mundos seria a Petrobras fazer o repasse dos preços e seguir de acordo com o mercado internacional, é isso que as economias de mercado fazem. E aí, o que acontece? Quando o preço da gasolina fica muito alto, o preço dos combustíveis fica muito alto, abre espaço para bens substitutos. Então, talvez vai acabar aumentando o consumo de etanol, vai acabar acelerando, talvez, o consumo de carros elétricos ou a produção de carros elétricos no Brasil. Enfim, aí deixa a economia, o próprio mercado trabalhar. O que o mercado faz com isso? O mercado coloca os bens substitutos, isso fica caro por muito tempo. Mas, enfim, o que está se mostrando até agora é que o governo vai intervir. O governo tem um objetivo de curto prazo, que é a eleição, que é diferente, talvez, do melhor para o Brasil, que seria um objetivo de longo prazo. E isso não é uma especificidade desse governo. Todos eles são assim quando chegando de eleição. Eles precisam fazer benéficos. Então, eles precisam trabalhar as eleições, porque para eles continuarem, eles precisam ganhar as eleições. E essa é uma das grandes críticas que eu tenho com relação ao modelo atual que existe no mundo todo com relação a eleições. Porque você nunca prioriza o longo prazo. Você sempre prioriza o curto prazo para você se reeleger, ou nos lugares que não tem reeleição, para o governo, enfim, para o mesmo partido, por exemplo, continuar. Enfim, gente, acho que é isso que eu queria falar sobre a própria Petrobras. Aqui a gente termina esse vídeo de hoje. É a complicação que é essa questão do preço da gasolina. De um lado, a gente gera inflação, estagnação e recessão. Do outro lado, a gente gera um super problema jurídico e talvez um desabastecimento. Ficar entre esses dois, escolher um desses dois é muito difícil para qualquer governante. Mas é isso que o... Enfim, qualquer governo vai ter que fazer. A partir de agora, a gente já encerrou o vídeo e eu queria aproveitar para chamar vocês para o seguinte. Eu, em 2008, eu criei uma carteira para mim, que é uma carteira que foi a carteira que eu chamo de carteira de viagens. É uma carteira que o objetivo dela era gerar renda que eu queria realizar os sonhos da minha vida. E os principais sonhos da minha vida eram exatamente fazer viagens nacionais e internacionais. O que acontecia até 2008, quando eu comecei essa carteira, era o seguinte. Eu conseguia juntar um dinheiro, aí eu viajava, eu gastava todo o dinheiro. Aí depois eu juntava dinheiro, por mais alguns anos eu gastava todo o dinheiro. E aí o que acontecia? Eu não conseguia fazer viagens de forma corriqueira. Eu trabalhava, juntava dinheiro por dois ou três anos e fazia uma viagem. Aí juntava dois ou três anos e fazia uma viagem. Aí a gente zerava tudo e começava tudo do zero. E aí em 2008 eu resolvi que eu iria fazer viagens com o dinheiro dos rendimentos. Porque aí o meu capital estava lá preservado. É claro que tem muito mais coisa do que isso. E a gente vai falar sobre isso no workshop. Então a partir de 2012 eu comecei a fazer viagens todos os anos com a minha família. E olha que era difícil para eu fazer viagens só eu e a minha esposa lá atrás em 2006, 2007. e depois passou a ser fácil eu fazer eu, a minha esposa e filha. Depois eu, minha esposa filha e outra filha. Depois eu, minha esposa filha, outra filha e outro filho. Que aí vai ficando cada vez mais caro. Então é uma carteira que eu já trabalho dentro da minha carteira pessoal mesmo desde 2008. Então ela já está indo para o 14º ano. A gente passou 2020 e 2021 viajando menos. Então a carteira conseguiu crescer bastante nesse período. Até porque 2021 foi um ano que enfim, subiu bastante cresceu. Eu acabei mudando um pouquinho o plano da carteira ali em 2020. Acabei fazendo uma reforma na casa e essa é uma outra vantagem também. O teu sonho pode mudar de um ano para o outro. Então você faz uma carteira baseada em querer estudar no exterior. Aí de repente você muda de ideia você não quer mais estudar no exterior. Você quer usar o dinheiro para casar. Aí você vai e muda entendeu? Porque já está lá gerando renda. Então você não precisa se preocupar qual é o teu sonho também. O que importa é que você vai ter renda lá mensal para você fazer o que você quiser. Então é uma carteira que eu gosto muito. Eu tenho o prazer super especial sempre de lançar esse curso de lançar o workshop também gratuito antecipadamente porque é um assunto que eu gosto muito de trabalhar e que eu vejo o resultado na minha própria carteira. Então o que eu quero fazer é o seguinte está aqui no link da descrição tem o link do workshop workshop geração de renda com investimentos. Então quem quiser é óbvio já clica ali se inscreve que aí vocês vão receber o e-mail avisando as lives. As lives a princípio vão ser do dia 21 ou dia 29 ainda não sei exatamente quais vão ser os dias provavelmente 21, 22, 23 e depois na outra semana dia 29 mas pode ter dia 28 também. Enfim se inscrevam porque aí vocês recebem no e-mail e também vai ter tem um grupo do WhatsApp que fica fechado também apenas para a gente passar as informações. Tem um do WhatsApp e um do Telegram vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então se você quiser saber tudo sobre geração de renda com investimentos não apenas com ações renda fixa fundos imobiliários e ações por quê? Porque a minha carteira em 2008 foi criada dessa forma na verdade renda fixa e ações primeiro fundos imobiliários entraram em 2014 mas é para a gente poder gerar renda com investimentos tá então esse é o objetivo do workshop que é gratuito e que no final vai acabar sendo a venda de novo do curso geração de renda com investimentos clica lá embaixo abraços a todos bons investimentos bom final de semana e até a próxima tchau tchau pessoal Tchau 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 Tchau